Oi! Então, dessa vez eu vim ler um artigo nomeado, As Relações Econômicas de Sexo. Esse artigo tendo sido escrito originalmente pela Voltaire de Clare e tendo sido traduzido pela Furiosa, aqui do QG Feminista, no dia 14 de março de 2019. Então, aqui a Furiosa dá uma introdução antes ao artigo, entendeu? Ela fala aqui a opinião dela, pá, e depois em si começa o artigo. Então, primeiro, ler aqui o que a Furiosa tem a dizer. Eu já vi esse texto traduzido em alguns lugares, mas não gostei da maioria das traduções, então vou fazer a minha, risas. O motivo pelo qual eu decidi trazer esse pequeno texto, que na verdade é uma resposta a um artigo, é sua incômoda contemporaneidade. Foi publicado em 1891, mas o patriarcado é tão monstruoso que os argumentos que Voltaire se põe a rebater ainda são usados até hoje. Fulgo, que o casamento é necessário à sociedade, uma vez que a mulher faz uma troca justa com o homem, de trabalho, reprodutivo e doméstico, por sustento, proteção, e fica implícito o sexo, morogamia. Isso porque a mulher seria física e mentalmente incapaz de executar os mesmos trabalhos que o homem. Então ela compensa de outra forma. Vejam se essa lógica, do final do século XIX, não é a mesma até hoje. Lembrem do nosso ex-golpista, Temer, afirmando a importância da dona de casa para a economia. Porque elas, acima de tudo, acompanham a flutuação de preços. Porque são responsáveis pela compra do mês. Pensem, ainda que só ontem, literalmente, foi proibido no Brasil o casamento de menores de 16 anos. Mas, ainda acho que tá pouco. A idade núbio devia ser 18, como é pra tudo o resto. Walter Necler, mulher anarquista, assim como tantas outras, já dizia em 1891 algo que ainda não é senso comum. Que é uma função social insidiosa por trás do casamento monogâmico. Suspiros. Então é isso. Essa foi a introdução da Furiosa ao artigo em si. Então agora começar a ler o artigo em si da Walter Necler, o que foi escrito pela Walter Necler, não a introdução da Furiosa. Auditor do The Open Court Tomada por mais do que mero interesse ordinário pela questão do sexo e concordando com o professor Cope que qualquer proposta de melhoramento da condição das mulheres deve ser discutida e decidida por mulheres, Estou aqui motivada por algumas observações sugeridas por seu artigo, As Relações Materiais de Sexo, publicado no primeiro número do Demoniste. Durante toda a leitura, eu fiquei impressionado por seu reconhecimento inconsciente de uma questão subjacente, que além da inferioridade feminina, determina as relações entre os sexos. Isso é bastante aparente no parágrafo aludindo ao sistema comunista de produção e de distribuição de riquezas, em que ele admite a possibilidade de relações sexuais promiscuas. Apesar de eu concordar com o professor Cope, que instituir o comunismo seria um estouro decidido no progresso, uma vez que o progresso consiste em uma expansão constante da liberdade individual, Enquanto o comunismo invoca uma direção autoritária, mesmo assim, eu mantenho que, ao reconhecer a possibilidade de variedade de relações sexuais sob regime comunista, ele admitiu que o arranjo social atual de sexo é a extrapolação necessária de nossas condições econômicas. Postulando o fato das inferioridades mental e física das mulheres, nosso autor não enxerga outra finalidade possível para ela, além do serviço de maternidade e de procriação, em troca de proteção e sustento de algum homem, ou grupo de homens, chamado Estado. Isso nos traz, enfim, a duas questões vitais. A inferioridade da mulher é a causa ou a consequência de sua sujeição econômica. Seria a independência econômica um ideal possível para a mulher? Eu acho que pode ser claramente provado que a instituição, que a instituição não, provado que a constituição mental da mulher, como aquela do homem, nunca falhou em aumentar em situações em que restrições à liberdade igualitária foram destruídas. Sempre que a mulher teve as mesmas oportunidades que o homem, os resultados demonstram que suas capacidades para o desenvolvimento são tão ilimitadas quanto as dele. Pode ser arguido que estou exemplificando casos excepcionais ao invés de lidar com a regra. Minha resposta é que apenas em casos excepcionais as mulheres gozaram das mesmas oportunidades que homens. Ainda assim, esses casos são suficientemente numerosos para apoiar a conclusão de que a natureza não impõe obstáculos insuperáveis para a equidade sexual no cérebro, e que a inferioridade da mulher comum deve ser considerada como resultado de sua condição de dependência econômica, criada pelas restrições artificiais dos homens. Com relação à desvantagem física do sexo, é mais difícil demonstrar os resultados benéficos da liberdade, uma vez que mesmo as mulheres mais avançadas são tão limitadas pelo aprisionamento do corpo, por vestidos e pela moda que temos poucos dados suficientes para embasar opiniões relativas às suas possibilidades de desenvolvimento físico, da forma como temos hoje, parece que muita da sua atual incompetência durante períodos de gestação e de cuidados é incidental ao arranjo social defeituoso atual que condena a mulher a penosa labuta inútil, de cuidados domésticos individuais e a todo o trabalho escravo da muito elogiada vida em família. No entanto, mesmo a inferioridade física não se prova ser a eterna barreira em independência econômica da forma como o professor Cope coloca. O progresso industrial atual não demanda tanto a força física quanto demanda habilidade. Indubitavelmente, o elefante tem mais força do que um homem, e ainda assim não precisa gastar espaço para provar que ele não é um competidor à altura do homem. Da mesma forma, Hércules, de eras passadas, não teria um lugar na indústria competitiva de hoje, simplesmente porque ele não estaria adaptado a seu ambiente. Da atual inabilidade física da mulher, isso não significa que, com iguais oportunidades, ela seria incapaz de competir com homens nos campos da indústria produtiva. De fato, uma reclamação geral dos homens da classe trabalhadora é de que eles estão em competição. E, pela lei da sobrevivência do mais adaptado, vários homens já foram retirados de diversos setores de trabalho, tal qual fábricas textas, a indústria de calçados, etc. Não é exigida muita força, mas habilidade, paciência. E é testemunho universal dos observadores que mulheres são igualmente habilidosas e mais confiáveis. Existe uma classe de reformadoras econômicas, chamadas anarquistas, que afirmam que com a livre oportunidade de todos de explorar a natureza, a quantidade de trabalho seria tão reduzida a ponto de permitir que uma pessoa produza o suficiente para satisfazer todas as suas necessidades em três horas de trabalho por dia. Isso, pensando em nossos maquinários atuais, deixando aberta a possibilidade para mais redução conforme o desenvolvimento. Também afirmo que tal liberdade deve necessariamente resultar em constante demanda por trabalho, assegurando a pessoa trabalhadora contra o atual pesadelo da ociosidade involuntária. Sob tais circunstâncias, mantendo em mente que o crescente deslocamento de força física causado pelo maquinário reduz o fardo físico do trabalho produtivo, a independência econômica da mulher se torna um ideal realizável. E toda a questão da associação de sexos muda. Quando a mulher compreende sua independência, o casamento não mais será uma questão de proteção e sustento, que o professor Coupe declara ser a base da monogamia das esposas, mas se tornará uma questão de cooperação mútua, baseada, esperemos, em algo maior do que a venda dos poderes da maternidade, exigindo o mesmo de homens e mulheres. Se a monogamia, ou a variedade, obterá esses resultados, depende de qual desses sistemas produz o tipo mais alto de humanidade. No presente, é impossível decidir, uma vez que, sem a independência das mulheres, não pode haver equidade. E, sem equidade, não pode haver ajuste real das relações entre os sexos. Então, é isso. Esse foi o artigo traduzido aqui pelo QG Feminista. Fala aqui também para dar uns aplausos aqui no artigo do Mílio. Vou deixar o link do artigo aí na descrição, mas se vocês quiserem, vocês também podem ver. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo aqui. E, como eu sempre digo no canal, até mais.